Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Gol aos 90. Hoje, diferente de todos os vídeos que vocês já viram na história desse canal, eu tava esse domingo aqui de boa em casa, né, pá, e eu ia jogar bola à noite. Aí eu pensei assim, por que não gravar o futebol com os espanhóis? E aí eu resolvi gravar, né? Um monte de gente já me perguntava no Instagram, Henrique, como é jogar com os espanhóis? Henrique, conta pra gente como é que é, se os caras gostam de brasileiro e não sei o quê. Então eu resolvi gravar um dia de futebol aqui em Madri. Coloquei a minha GoPro na cabeça, né, junto, quando eu comprei ela, ver os acessórios de peito, de pulso, e o da cabeça, coloquei na cabeça e falei, vou tentar ir com ela e jogar. E deu super certo, consegui jogar, consegui fazer gol, tudo, vocês vão ver aí no vídeo. Aliás, já vou deixar de antemão, ó, deixe nos comentários a sua nota para a minha atuação de 0 a 10, fechou? Quero, quero esse desafio aí para vocês, sejam sinceros, minha nota é de 0 a 10. Então é isso, rapaziada, já vai deixando o seu like aí embaixo nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e comenta bastante a sua opinião, como eu já disse, comenta aí a minha nota de 0 a 10, se vocês gostaram, se eu fui bem nisso, se eu fui mal naquilo, o que eu devia ter feito aí na situação aí que aconteceu no vídeo, vocês vão ver. Enfim, deixa a opinião de vocês que tá muito da hora. E se você curtiu esse estilo de vídeo, né, que é um estilo de vídeo diferente, é a primeira vez que eu trago isso para o canal. Então, pode rodar a vinheta e bora para o futebol em Madrid. Da hora, acabei de sair do metrô, começou a chover. Se vocês estão vendo esse vídeo, é porque eu consegui gravar, porque senão, não vai rolar, hein. Da hora que eu tô bem no meio da chuva, ó, pra lá tá azul, aí aqui em cima tá chuva e tudo em volta tá azul. Tô literalmente em cima. Mas tudo bem, daqui a pouco para, o campo já é aqui na frente. Chegamos, chegamos. Esse aqui é o campo que a gente joga. Não é o campo inteiro, que nem esse gol aí que vocês estão vendo. É esse gol aqui, e aí é metade do campo até o outro. Mas é legal, legal. É maior do que um futebol socialite no Brasil, né. Mas eu prefiro assim, mano, gostei. Bom, rapaziada, é isso então. Vou explicar como é que eu consegui esse fute aqui em Madrid rapidinho pra vocês entenderem. Esse fute aqui, que os caras filmam, os gols sempre, que eu sempre posto lá no meu Instagram, né. Aliás, já vou deixar o meu Instagram aí embaixo pra você me seguir lá. É de um aplicativo que chama Team Pink. Ele tem vários esportes, não só futebol. Tem basquete, tem os que eles jogam aqui muito, que chama paddle, né. Que é tipo um tênis, só que numa quadra mais reduzida. E lá você monta o seu perfil, coloca qual esporte você quer jogar. E aí te convidam pra futebol por toda a cidade de Madrid. E você também pode pedir a solicitação pra entrar em algum futebol. E aí tem um que eu sempre jogo, que é com o organizador que eu já conheço. O nome dele é Marwan. E eu sempre jogo toda semana. Então eu sempre tô lá no Team Pink colocando o meu nominho. E aí hoje eu falei com ele e disse que eu ia gravar e tal, porque eu tinha um canal no YouTube. Ele liberou. Então, além dos vídeos na cabeça dele, né, que ele deixa a câmera na cabeça dele, vai ter os vídeos aqui no meu também. Sol e chuva, mano. Bom, falei minha mão pra jogar, né. Botar chuteiro agora e partiu. Bom, vai tentar qualquer coisa no uso. Não, não. Agora você vai provar lá, mas depois quando... Calenta, se vai. Toma, vai fazer uma fria aí, porque o bagaço não mostra aí. Dá uma aquecidinha, né. E uma alongada, porque... Meu joelho aqui não dá pra eu jogar mais sem alongar, não. Bom, é isso, rapaziada. Os coletes já estão aqui. Essa é a câmera que o Marwan grava também. E agora estamos esperando o resto do pessoal chegar. Mas já deu uma aquecida. Então daqui a pouco, bola rolando nos gramados espanhóis para... Não sei. Real Madrid e Atlético de Madrid. Tu com a camisa do Sheffield, não é nada a ver. Não, não falta ninguém, não? Não. Vamos fazer com a... O baguinho para frente, não? Não. Vamos lá. Vem aqui, por favor. Ok? Ok? Esse moleque reclama pra caramba, mas é esse aí que tá com a bola. Tava no time verde, agora vem pro azul, mas estamos sem zaga, velho. Ei! Oh, não! Calma, calma! Calma, calma! Vamos, porra! Até saiu o relógio da minha mão. Achei que eu ia dominar errado, velho. Nossa! Ai, cara! É logo o Flaminha, hein? É logo o Flaminha. Puta merda! Perdão aí. Uh! Muito bem! Vamos, porra! Um golzinho e uma assistência. Estamos bem, estamos bem. Em cima da média hoje, hein? Só porque eu tô filmando. Perdão! Eu não sabia se era fora ou não. Não era a blanca, era a blanca. Ah! Como eu tô jogando de lateral, tá difícil pra ficar subindo toda hora. só quando dá mesmo. Bem, bem, bem! Tá bem! Eu, 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 eu. Domínio foi qualidade, mas o drible, péssimo. Ah! Que merda. Ah! Ah! Que merda. Ah! Que merda! 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 Cara, o cara fechou bem na hora do voleio, mano. Os domínios estão bons hoje, pelo menos. Pô, era pra ele mano, fiz certo, não fiz rapaziada, comenta aí na moral Tomou chapéu, afogadinho, pra deixar de ser trouxa Tu não tocado? Se vai meter na perna? É igual que não a sigo correndo Eu vou aqui, eu vou aqui Deu uma cansada já agora, hein Jogar de lateral não é a minha não Mas é o que tem pra hoje Ah, forte, perdoa Porra mano, matei o cara Fui inventar mano Porque não tinha o que fazer ali não Ele parou na minha frente, não tinha opção Bebeu uma água que tá difícil Olha o frango que ele tomou velho, pelo amor de Deus Mas acontece, acontece Outra Bem, bem, bem Chegou meu momento rapaziada, de brilhar como goleiro Vamos ver como é que eu me saio Nossa, se essa eu não pegar Balão, balão, balão Graças Desumilde hein mano Tu, tu, tu Cuidado Cuidado Se cobrar curto sou eu hein A passada é o mais alto Apareceu o Marcos contra o Manchester United, tá ligado? Quem conhece sabe Mundial de 99 Fui socar, a bola passou por cima Nossa, nossa, nossa Bom, não voltamos pra linha Queres cambiar ou juegas por aqui mesmo? Vai Mais um bom domínio hein Hoje nos domínio Tô pica mano Meu Deus, eu sou um golaço Mais, outro mais Os caras não tão vindo junto comigo pra atacar Ai agora eu me deixo de posição Vim pra atacante Mano aqui? Não, não, não Não, 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 se fica parado porque a ver o silicone se perde aí é mano Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não A segunda vez mano A segunda vez que chega assim forte Segunda vez que chega assim forte A segunda vez que eu dou o campeão nele e ele chega Forte na minha perna Tudo bem, tamo ganhando Tá perdendo na bola Tá vendo? Vai Mas porque é isso? Não sei Estou indo acima, estou dando aposta. Estou dando aposta? Estou picadíssimo. É a terceira. Estou dando aposta. Estou caindo acima. Estou dando aposta. Estou caindo acima. É um pouco estranho. Vamos continuar. Estou caindo acima. Estou caindo acima. Estou caindo acima. Estou caindo acima. Banda, banda, banda. Pase, pase, pase. Eu digo banda e o balão vem ao centro. Outra vez banda. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Estou caindo. Para trás. Estou caindo. 4x2 Vamos, porra Eu vou também Aqui? Mais pego, mais pego Estou contento de amanhã? Ok, ok, melhor 4x3 ou 4x4? 4x4, eu acho Não posso ir para o outro lado Não posso ir para o outro lado É uma nota A primeira te vai dar uma estrada Para o outro lado Não, 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 eu estou tranquilo Não, não, eu estou tranquilo Não, é que todas as vezes Todas as vezes Todas as vezes Dejamos onde? O peito? Vale Cabo, rapaziada No final errei o placar Foi 4x4 com esse gol no fim Mas é isso Moleque folgado Acabou o jogo Foi da hora Foi 4x4 no final Achei que estava 4x3 Mas foi 4x4 Mas... Vocês viram, né? Que moleque ficou puto comigo, mano Totalmente sem necessidade, velho Mas tudo bem Continua batendo Eu continuo jogando normal, mano Não falei que eu joguei bem Mas eu vou ficar jogando do mesmo jeito que eu jogo sempre Se ele quer ficar batendo O problema é dele Eu não vou ficar me estressando por... Por terceiros Estragar meu futebol Que nem vale nada Por causa de briga, tá ligado? Mas é isso Vou mostrar aqui na minha perna Como é que ficou isso Que eu jogo de caneleira aqui Eu tenho medo depois da minha lesão De zoar de novo Vocês vão ver como é que ficou a marca Se liga A primeira foi aqui E a segunda foi aqui Isso que eu estava de caneleira, velho Ai, tudo bem, né? Partiu casa Feliz por ter jogado E o moleque vai embora puto Bom, é isso então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Fazendo um dia de futebol meu Aqui na cidade de Madrid, na Espanha Vocês viram aí como é que é jogar com os espanhóis, né? Acho que ficou bem legal o vídeo Deu pra entender mais ou menos a dinâmica Vocês viram o que passou aí com esse moleque, né? Esse moleque, infelizmente, ele já joga, ó Há muito tempo nesse nosso futebol Sempre arranja confusão Uma vez ele brigou no soco com outro parceiro lá E aí ele tirou colete Saiu bravo Acabou com o futebol E eu já sabia que Sempre que ele vai, né? Já sabia, não Já sei que sempre que ele vai Vai ter algum tipo de confusão Mas comigo eu sou bem tranquilo Se ele quiser confusão Se ele quiser bater Continua que eu vou continuar driblando ele E esse é o futebol brasileiro, né? É assim que as coisas funcionam com o jogador brasileiro Mas brincadeiras à parte Se você gostou do vídeo Deixe o seu like aí embaixo Se inscreva no canal Ative as notificações E comenta bastante a sua opinião Como eu disse lá no começo do vídeo Se você ainda não comentou Deixa aí embaixo a sua Nota de 0 a 10 para a minha atuação Se você gostou do meu futebol apresentado aí no vídeo Eu acho que eu joguei bem, viu? Se eu tivesse levado a câmera em outros dias aí Não ia ter muito conteúdo pro vídeo não Porque nos outros dias não teve discussão com ninguém Não fiz gol, não dei assistência Então filmei no dia certo, fechou? Então é isso, rapaziada Muito obrigado por ter chegado até aqui Até o próximo vídeo Um grande abraço Valeu, falou e eu fui Fui! Tchau 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 Tchau